Oip riot Oong política G.P.G.P. 200 Num conhece um G.P. Vamos em todo o Brasil Oi Oi Ei senhorita, que não sai da minha vida Entre todas elas, sua sentada preferida Tu é a mais gostosa, não sei se você acredita Qualquer posição que eu te botar, fica bonita Cara de anjinho, corpo de diabo Me empenotizou com essa tatuagem de fada Feitiço com aquele vídeo, jogando de lá de sinto fogo Eu sou vassoura, pode voar em cima de mim Mama mais, mama mais um pouquinho, chupa mais um pouquinho Tá chegando a hora da gata tomar leitinho Mama mais um pouquinho, chupa mais um pouquinho Tá chegando a hora da gata tomar leitinho Não era pra se apegar, tô todo dia pegando Minha cabeça não quer mais meu pau, tá te amando Não era pra se apegar, tô todo dia pegando Minha cabeça não quer mais meu pau, tá te amando Minha cabeça não quer mais meu pau, tá te amando GB, 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 GB Duplo S, UGP, famosa em todo o Brasil Aê, o Magnífico tá no vale DJ, GB, tu tem que respeitar, hein GG, 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 PG, GB, ZL Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão